O Garsoft já está de volta, então vamos ver o que o professor Ciro trouxe para a gente hoje. Fala aí, professor Ciro. Bom, então a gente vai conversar, bater um papo aqui sobre internet gigabit, porque hoje, padrão que a gente tem no Brasil, principalmente no mundo, em alguns países só tem gigabit, hoje a nossa internet é megabit. Então, quando você compra um plano de internet, você está comprando aí um mega, cinco mega, dez mega. E agora está saindo aí essas tecnologias novas aí que vão poder ter internet num futuro ainda distante, que é gigabit. Impressionante. Bom, isso vai trazer uma velocidade de informação, enfim, de serviços que a gente nem imagina. Exatamente. Imagina, não é uma conta exata, mas é algo em torno de dez vezes mais rápido do que a gente tem hoje. Poder baixar filme em 30 segundos. Imagina todo o serviço aí na área corporativa que pode usar essa plataforma. Olha só, com uma velocidade dessa, será que vai ser necessário baixar o filme? Ainda precisa, né? Pois é, é verdade. É tudo via streaming. Já dá para ver hoje via streaming, imagina com uma tecnologia dessa. Sim, tem serviços como o Netflix, por exemplo. É, muda tudo, né? Muda tudo, todos os conceitos mudam com uma tecnologia dessa, com relação aos softwares também, né? Também. O conceito de nuvem, né? Fica muito mais palpável. Sim, fica muito... A tendência é por aí, né? É, e tem que contar também que tem que trocar, né? A gente tem que ter novos roteadores, novos modens para suportar essa... Sim, são novos equipamentos. Exatamente. Mas o que me preocupa, assim, é no Brasil, né? Porque hoje a gente compra internet de 10 MB, mas as operadoras se comprometem a 20% só. Então, se tu tem o plano de 10 MB, tu consegue baixar no máximo 1 MB a 1.1.2. É download, né? É. Uploading, pior ainda. E para você conseguir uma internet hoje aqui de 35 MB, por exemplo, você tem que estar a 800 metros da operadora. Senão, dependendo do endereço que você está, não chega. A propaganda é de 100 MB, mas o que tem mesmo é de 10, né? É verdade. Assim, na média, por aí, né? Na média. Só grandes capitais, cidades, enfim, maiores é que 35 MB já passa a ser uma realidade mais comum, né? Então, assim, no mundo, por exemplo, hoje, quem é que tem o gigabit real? Então, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Índia está entrando nesse negócio, né? Então, são poucos países ainda que têm essa internet gigabit. E os coreanos, por exemplo, a Coreia do Sul, a ideia deles é gigabit para a população toda. Enquanto que no Brasil, o governo quer implantar uma netzinha popular de 500K, 1 MB e olha lá. Se bem que na Coreia também não adianta ter gigabit se é tudo bloqueado pelo governo, não é para ver o quê? Não, não, não. Coreia do Sul, cara. Ah, não é Coreia do Norte. Só mudou os extremos. Exatamente. É, mas se bem que hoje o governo também está começando a fiscalizar isso ali. Então, ele tem planos para que as operadoras aumentem gradativamente essa banda que ela entrega, efetivamente. Então, começa com o percentual, aí daqui a tantos anos está obrigando as operadoras a aumentar. Olha, a internet transformou nossas vidas, né? E transforma não só na parte particular, na parte pessoal, como também de negócios. E isso aí afeta muito. Hoje a gente sofre muito com a internet. É um recurso maravilhoso, mas ainda a gente está muito a desejar ainda com o que realmente a gente precisa. Exatamente. Às vezes a gente tem necessidades que a tecnologia não oferece. E você fica freando algumas aplicações porque é isso que você está dizendo, né? Não está disponível uma velocidade adequada para algum serviço. Um outro exemplo é o nosso 3G, que 3G só tem o nome, né? No Brasil é muito ruim. Para quebrar o galho, para tu ver o e-mailzinho e tal, agora dependendo daquilo ali, por uma aplicação um pouquinho mais, você já não consegue. Mas também funciona só em grandes cidades. Tu andou para o lado aí numa estrada e já não funciona mais, né? Então, essa internet 3G dos aparelhos de smartphone é muito ruim também. Deixa muito a desejar, né? Então, a gente vai sofrer muito ainda. A gente tem uma longa estrada. Talvez nossos netos vão ser felizes, mas... Tu que viaja bastante, tu sente bem esse negócio de 3G em alguns pontos do país, né? Exatamente. Exatamente. Não, isso aí não precisa ir muito longe. Tu sai na estrada aqui e já não pega. Não é só o 3G, né? A gente vê, além do 3G, a própria internet, né? Em outras localidades, a realidade é bem diferente, a internet, do que é em certas regiões. Sim. Não, isso a gente vê muito. Mas como o Ayrton comentou ali, acho que até o ano de 2012 estava um pouco largado isso. As operadoras, todo mundo fazia o que queria e não havia fiscalização. E agora, no fim de 2012, 2013, agora o governo e os órgãos estão lá, agora colocando a mão nisso e estão começando a fiscalizar e estão começando a cobrar. Eu acho que isso vai ajudar a mudar. Na minha opinião, está muito fraco ainda. É, está fraco, mas eu acho que isso vai ajudar. As operadoras oferecem recursos que elas não vendem, que na verdade elas não têm para entregar. somente como marketing mesmo, né? E o usuário, realmente, fica muito caro também. O custo é alto. Está muito caro a internet no Brasil ainda. É verdade. É muito tímida a ação de cobrar alguma coisa. Exatamente. A maioria dos usuários não tem noção, né? Às vezes, que ele está comprando. Ele pensa que ele tem 10 MB mesmo, né? Para fazer download. Ele não tem 10 MB. O engraçado é que se você entra num site para olhar, ele te dá 10 MB. Mas quando você vai usar, efetivamente, não é? Sim. Bom, especialistas nessa área, falam que a internet, a DSL, de 3 anos atrás, era melhor que a de hoje. Porque a DSL, ela compartilha, né? Por exemplo, um bairro, né? Então, se há 3 anos atrás tinha 50 usuários, a internet era boa. Agora, ela tem 200 usuários. Aí, ela compartilha, em vez de 50, na época, 3 anos atrás, 50 usuários, hoje com 200 usuários. Ela popularizou muito a parte de informática, sim. Talvez as pessoas tenham um pouco mais de acesso. E a infraestrutura não acompanhou? Não acompanhou. Não existe investimento de infraestrutura. E, com isso, cai a qualidade do serviço. É, tinha esse aquele projeto de por internet via a rede elétrica, mas também acho que se ficou só no projeto ainda... Ficou no papo? É, tem umas cidadezinhas lá do interior que fizeram o plano piloto, mas... Eu vi isso funcionando. Eu sei que... Tu viu também, Silvio? Eu já vi, eu já vi isso funcionando. Eu sei que algumas concessionárias de energia elétrica, elas utilizam isso dentro da rede delas para a comunicação interna. E existem aparelhos que um usuário comum pode usar, por exemplo, para distribuir na casa, não ter que passar fio. Sim. Ele pode pegar o modemzinho dele, o roteador, e distribuir pelas tomadas. Aí, tu tem outro aparelhinho, tu coloca a tomada e tu puxa energia. Mas, funcionar efetivamente por um operador e tal... Eu não tenho dúvida, é a velocidade disso. Vai cair um pouco, mas ainda precisa muito melhor do que uma rádio, por exemplo. Que um wireless. Isso. E bem melhor. Tá bom. Era isso, professor Ciro? Era isso. Então, tá bom. Obrigado, então. E agora é hora de falar de tecnologia para a sua contabilidade. Você sabia que a ACI Sistemas Contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, a ACI tem sistemas em Windows desde 1998. E, ó, professor Ciro, tem tecnologias web que estão disponíveis no mercado desde 2005. Então, essa aí, ela tá à frente nesse sentido de tecnologias web, né? É possível integrar online as informações fiscais e DRH do cliente com a empresa de contabilidade, viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações como SPED fiscal e contribuições. Não espere por cópias. Faça a sua empresa contábil um diferencial. Saia na frente com os sistemas contábeis da SCI. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 47 0808. É isso aí, pessoal. Tem que ficar atento. São muitas ferramentas web que a SCI tem, né? Então, não é só essas que eu falei aqui, mas existem ferramentas de auditoria, de gerenciamento da empresa contábil. Enfim, tem que ficar de olho. E qual é a dica do site do Rádio Soft dessa semana, Ayrton? A dica dessa semana é o Web Game Coast Runners, que é muito bacana, que é a corrida de barcos. Confira aí! Pegue uma lancha de alta potência e enfrente diversos oponentes em grandes pistas aquáticas, acelerando seu barco até a força máxima e desviando dos obstáculos que encontrar pelo caminho. Valeu, Ayrton! O site está muito interessante mesmo, então acesse e confira. Pessoal, um grande abraço para vocês, em especial aqui ao Anderson, Ayrton, ao professor Ciro, a você aí de casa pela parceria que está com a gente aí nesses 13 anos de Rádio Soft. Até semana que vem! Valeu, pessoal! Um grande abraço! Tchau, tchau! Valeu! 13 anos, hein, professor Ciro? É coisa! Nosso programa está indo para 13 anos! Olha só! Está um adolescente! Está um adolescente! O programa está um adolescente! Nós só vemos no formato de tecnologia, né? É, não é fácil! Vai, Ayrton! Vai, Ayrton! Vai! Eu estou aqui falando alguma coisa, porque agora está todo mundo mudo, né? Aí tem que passar o rol e tem que ter alguma movimentação. Está estranho aqui, Ciro. Tem que ter alguma movimentação, tem que ter alguma coisa acontecendo. Fude! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri